Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer 12 dicas de como combinar bota de cano longo com saia ou vestido e muitas inspirações para você fazer looks elegantes, confortáveis e ficar super quentinha nesse frio. Se você quer aprender a fazer look estiloso utilizando bota e saia, este vídeo foi feito para você. Eu sou a Kézia, consultora de imagem e estilo e este é o canal sua saia com estilo, o primeiro canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos e hoje querem muitas inspirações para compor looks para esses dias de inverno. Você vai ver que é super possível fazer look elegante no inverno utilizando saia ou vestido e bota de cano longo e sempre ser frio. 1. A bota de cano longo é aquela que tem o cano próximo ao joelho, é super indicada para usar naqueles dias que está bem frio, pois sim, ela ajuda muito a aquecer. Essa bota pode ser de várias formas, a depender do gosto pessoal, do estilo de cada uma. Independentemente se vai ser salto alto ou médio, ou um salto baixo, salto fino ou bloco, quero que você se inspire e utilize a sua criatividade para otimizar o seu guarda-roupa usando bota de cano longo. Se você não tem uma bota de cano longo, não fique triste. Já tem vídeo aqui no canal ensinando combinar bota de cano curto também. Vou deixar um link na descrição e no card, para depois você ver dicas também de como combinar bota de cano curto. Mas hoje é o dia da bota de cano longo. 2. Saia midi. A saia midi fica super elegante quando combinada com uma bota de cano longo, principalmente quando essa saia fica mais comprida que o começo do cano da bota, quando a gente não vê a bota inteira. Essa combinação é excelente para quem é baixinha, pois ajuda a alongar a silhueta. Saia midi e bota de cano longo faz o match perfeito. 3. A saia na altura do joelho. Se for utilizar uma saia na altura do joelho, fica mais elegante se você utilizar uma meia calça da cor da bota, para trazer uma continuidade no seu look e assim não cortar a silhueta. 4. Com saia longa. Quando está bem frio, você pode utilizar uma bota de cano longo com uma saia longa também, pois a bota ajuda muito a esquentar. Nesse caso, evite bota de camurça, pois pode, com o atrito da saia ao caminhar, prejudicar a bota de alguma forma. Prefira também as que tenham menos detalhes, que não tenha tantas fivelas ou outras aplicações, pois também pode, com o atrito da saia ao caminhar, pode te trazer algum incômodo ou desconforto. 5. Meia calça. Quando está frio, não tem como pensar em um look de saia sem pensar em uma meia calça. Conforme o frio, é a espessura da meia calça, podendo ser bem mais grossa ou nem tanto assim, conforme for a necessidade. 6. Calça térmica. Uma dica que eu aprendi aqui com vocês, que colocaram aqui nos comentários, e eu tenho utilizado e recomendo, é utilizar uma calça térmica e bota de cano longo, nos dias que está super frio. Neste caso, eu recomendo apenas que a calça não apareça de forma alguma. Então, sempre utilize uma saia que cubra bem o cano da bota, para não aparecer de jeito nenhum. 7. Blusa térmica. Fazer looks com camada é super importante. Então, uma blusa térmica, para ser a primeira camada, vai ser super interessante para manter você aquecida nos dias frios. 8. Tricô. Uma blusa de tricô pode ajudar a compor o look, e é sempre bem-vindo e fica super estiloso e moderno. 9. Terceira peça. Usar uma terceira peça é indispensável quando está bem frio. Um casaco, um blazer ou uma jaqueta de couro ou um casaco peluciado é sempre uma boa opção. 10. Sobretudo. Está bem frio mesmo? Então, vamos arrematar este look com o sobretudo, para deixar elegante, estiloso e confortável, e ficar super quentinha. Se utilizar um sobretudo, o tecido da saia pode ser um tecido mais fino, que mesmo assim, você não vai passar frio, porque o sobretudo vai ajudar muito nesse sentido. 11. Acessórios de inverno. As luvas, os cachecóis, as boinas. Pode ser bem funcional e necessário quando está bem frio, para te ajudar a aquecer, mas também pode ser um recurso para trazer um toque de estilo, um toque a mais para a sua produção. 12. Como escolher uma bota de cano longo. Quando for comprar uma bota de cano longo, prefira uma modelagem de bota que seja clássica, que tenha um salto confortável, com poucos detalhes, aplicações ou taxas, pois fica mais fácil para você combinar, inclusive, com as saias que têm estampa ou outros detalhes na barra, porque não vai ficar tanta informação da bota ali brigando com as informações da saia. E pense também que essa bota vai poder ser utilizada por muito tempo, considerando que bota geralmente é um valor a ser investido um pouco mais alto. Já se sente mais preparada para o frio? Precisamos de muita inspiração e coragem para sair de casa nesses dias de frio. Mas independente de qualquer coisa, com frio ou sem frio, precisamos sair de casa, precisamos trabalhar, ir à igreja, sair para resolver os mais variados assuntos. Então espero que esse vídeo tenha te inspirado a fazer looks lindos para sair super estilosa com saia e bota de cano longo. Me conte aqui nos comentários se onde você mora é super possível fazer esse tipo de look bem quentinho, bem elegante, ou onde você mora é mais quente e não precisa de tudo isso. Você também tem alguma dica para compartilhar com a gente aqui nos comentários como você utiliza as suas saias com botas no inverno? Eu vou ficar muito feliz em saber. Convido você a seguir o perfil social e com estilo no Instagram, tem muitos looks lindos para apreciar por lá também. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, compartilhe com as amigas, ative as notificações para ser avisada quando sair vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.